Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para falar desse desenho da HBO, Velma que é a turma do Scooby-Doo, seu Scooby-Doo como já teve o desenho da turma do He-Man, seu He-Man não me espanta alguém ter uma ideia de Jirico dessa vamos fazer um desenho de Scooby-Doo mas não é do Scooby-Doo, a gente vai fazer da Velma vamos mudar as etnias de alguns personagens e tal e tal, para mim isso não é problema nenhum o problema é quando muda a essência dos personagens a bosta desse desenho é que o cara nunca viu Scooby-Doo ou criou o Scooby-Doo da cabeça dele entendo o seguinte, para você que é aqui de paraquedas a turma do Scooby, Mistérios S.A. você tem o Fred, que é o valente, é o corajoso às vezes é sem noção a Velma, que é inteligente a Daphne, que é a empatia em pessoa e o Salsicha Scooby que são os heróis do desenho sim, eu sempre achei o Salsicha Scooby os heróis do desenho apesar de eles serem extremamente medrosos mas é eles que servem de risca para os fantasmas e o Scooby, eu me lembro do desenho Pequeno Scooby-Doo tem uma cena que, cara, aquele desenho para mim é fantástico que a Velma está em perigo e o Scooby e o Salsicha estão comendo e vão lá mesmo assim ajudar ela isso para mim é o máximo do heroísmo e aí o que acontece com a porcaria desse desenho? os caras acham que é legal vamos fazer uma temática adulta aí tem uma nudez, tem palavrão a Daphne e a Velma vendendo drogas vendendo drogas e, cara, a Daphne, o Fred e a Velma cara, são completamente idiotas a Velma, que é a principal eu acho ela insuportável, cara ela é insuportável a Daphne é uma patricinha aonde é que, caraca, onde é que a Daphne ia hostilizar com a Velma, cara ela é sua amiga de infância isso é canone do desenho e as duas saem para vender drogas e para ficar legal, o Salsicha que não é Salsicha, é Norvel ele é corajoso ele tem um blog lá, um negócio de jornal ele é contra as drogas que eu falei, cara, eles perderam a melhor piada para jogar no Salsicha é porque eu não sei se vocês sabem mas tinha aquela coisa do Salsicha ser maconheiro então é por isso que ele falava com o Scooby e o pessoal lá, levado pela erva de Satanás conversava com o Scooby por causa disso mas isso era uma piada interna de quem era coisa do Scooby-Doo que explicava muito da fome do Salsicha e do Scooby e eu fico, cara você teve agora aquele desenho animado 3D do Scooby que tem até o Capitão Caverna o Dinamite está certo que eles erraram no Dinamite no Capitão Caverna a caracterização dele mas, cara, os personagens do Scooby-Doo eles estão perfeitos ali é o Scooby raiz carambola você vê como o Salsicha encontra o Scooby como é que forma a amizade dele da turma do Scooby sem perder as características e aí vem esta porcaria esta droga que aí a gente não pode criticar porque a gente está sendo racista é que nem aquele filme das caça-fantasmas a gente está te criticando porque a gente é machista mas eu falei mas, cara, oito mulheres e um segredo foi muito bom, cara eu gostei de oito mulheres e um segredo assim como eu gostei do Faroeste que muita gente não deve se lembrar de quatro mulheres e um destino o problema não é mudar a etnia o problema não é só ser de mulher o problema não é só ser de gay o problema é que a história é mal contada você está descaracterizando personagens é que nem o desenho do Zé Colméia que fizeram o filme que o Zé Colméia é bobo eu falei gente, o Zé Colméia a característica dele é que ele é mais esperto que os outros ursos assim como o Mandachuva é o malandro o pica-pau entendeu? e aí o cara quer fazer isso por exemplo ele quer fazer um desenho do Popeye mas o Popeye não come espinafre entenda isso se você descaracteriza um personagem as pessoas não vão gostar não vão se identificar com aquilo que está desde a década de 60 em Scooby-Doo que já teve várias versões de desenho mas as características do Fred da Daphne da Velma do Salsicha o Scooby são as mesmas teve até o filme do Scooby-Doo mesmo com atores que para mim é mais adulto mais inteligente que esta porcaria da HBO entendeu? então para mim é uma droga é um uma coisa assim execrável tá? se você gostar tá problema seu beleza todo direito seu mas eu que conheço Scooby-Doo que cresci né? desde lá né? é que tinha o Globinho né? quem lembra do Globinho depois foi o Balão Mágico depois foi a Xuxa né? o show da Xuxa e depois SBT várias mídias que passaram Scooby-Doo Cartoon Network cara o Scooby-Doo é aquilo ali a Velma ela é a mais inteligente do grupo o Fred é o corajoso e a Daphne é empática ela é o coração do grupo se tu não entendeu isso se tu bota a Daphne como uma patricinha insuportável que gosta de massacrar os outros você não entendeu a Daphne se ela se pisa na Velma você não entendeu a Daphne se a Velma tem um desprezo pela Daphne você não entendeu a Velma amizade das duas que agora quer levar para o homossexualismo que não tem nada a ver assim como fizeram com a Arlequina e a Era Venenosa que no desenho do Pondini no desenho do Batman não tinha nada disso então o que é o desenho adulto para esses caras é mulher com mulher homem com homem e o problema vamos discutir sexo vamos discutir racismo tacando na cara pelo amor de Deus vai ver Rick Morty Rick Morty é um desenho para adultos inteligentíssimo e que cara não joga não faz essa exposição que esses caras estão fazendo Salt Park também um pouquinho mais adulto e tal tem palavrão mas é uma coisa que cara você compra agora esse desenho da Velma cara é uma atrocidade é uma atrocidade então deixa nos comentários o que você acha o que você achou desse meu vídeo se você já viu esse desenho eu recomendo que não se veja pelo amor de Deus se você gosta do Scooby Doo não veja a Velma tá cara você podia fazer só adulto um negócio de investigação e a investigação é jogada para esse canteio olha tem uma piada da Velma que todo mundo que assiste Scooby Doo conhece ela perdeu os óculos ela fica perdida tentando achar os óculos cara ela perde os óculos e ela pega os óculos na maior naturalidade eu até agradeço que não tenho botado Scooby Doo nesse desenho que o Scooby Doo podia ser uma pelereca que pensa que é um cachorro dinamarquês então meus amigos é isso aí dê seu comentário ele será lido assim que possível será respondido contribuiu no meu apoia-se paz e bem para todo mundo e até a próxima amém